Vou mostrar aqui como é que funciona o leitor, bem simples, normalmente paga no banco, código de barra, não precisa clicar, normalmente tem essa instrução leitor de código de barra, não precisa não, pode deixar normal que ele lê automático, pode deixar ver que tiver aí. O importante é clicar com o mouse em cima do campo de leitura de código de barra, de forma que ele fique piscando aqui, senão ele não vai ler, ele não consegue jogar para dentro do campo. Ele vai pegar aqui o coleto, a DARF, ou seja, com código de barra, posicionar mais ou menos assim e levar uniformemente para a esquerda. Caso pisque vermelho, não leu, então você volta e ele lê, você vai ver que vai copiar o código para lá. O número é esse número aqui, pode conferir, beleza? Outro aqui, por exemplo, eu vou apagar aqui o campo para fazer um outro teste. Vou usar esse outro boleto aqui, mesma coisa, posiciona aqui, leva-se uniformemente para a esquerda ou para a direita, no caso aqui eu vou levar para a esquerda. Não leu direito, piscou vermelho, então você leva novamente. Leu uma vez, verdinho, tá lá. Confere o código aqui, vai ver que é o mesmo. Tá, fiz com dois boletos, agora eu vou fazer com uma conta de energia elétrica. Vou colocar aqui, uniformemente, leu de primeira. Tá lá. Como eu esqueci de limpar o campo, vou limpar aqui o campo e novamente. Então tá aqui. Coloco, levo uniformemente para a esquerda. Leu uma vez de primeira. Se quiser conferir, tá aí. Bem simples, não precisa de nenhum programa para instalação. É só pegar o cabo, né, o cabo USB e conectar no computador, no notebook. Normal, não tem erro não. Uma parte vai estar aqui já conectada e a outra vai no computador. Bem simples. Funciona muito bem.